E, bom, como esperado, ontem mesmo o Lula já suspendeu todos os decretos de armas do Bolsonaro e ainda fez um novo decreto determinando regras mais rígidas para a concessão da licença para você ter armas. Vamos dar uma olhada como é que ficou essa legislação, porque a situação parece que é complicada, embora seja o que a gente esperava. Essa notícia foi sugerida por Ancapize, Shaolin Matador de Porco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa notícia é ruim, mas é algo que já era esperado, não tem muito como fugir disso daí. A gente sabia, o Lula amplamente falou isso, todo mundo falou esse tipo de coisa, então a gente sabia que o Lula iria endurecer, redificultar a concessão de armas. Só que o Lula foi além disso. Então ele fala aqui que anulou a revogação dos decretos que dão acesso a armas do Bolsonaro, de fato anulou todos os decretos, numa canetada só, mas além disso ele fez um novo decreto. Então ele fez um novo decreto em que ele detalha em mais detalhes, ele coloca mais requisitos na forma como você vai obter essas armas. Enfim, é realmente uma situação complicada, basicamente reestabelece todos aqueles critérios do Estatuto do Desarmamento, que já haviam antes, que eram critérios altamente subjetivos, que dificultavam muito a pessoa obter uma arma. Mas o que ele fez além disso para piorar a situação? Ele passou a exigir que todas as armas novas sejam novamente cadastradas com critério para aceite do registro. Ou seja, o que dá a entender é que você vai ter que recadastrar essas armas. E se o burocrata lá achar que você não tem direito àquela arma, ele vai poder pedir a sua arma de volta, vai poder recolher a sua arma. É a forma como eles o encontraram até de redesfazer, inclusive, a venda de armas durante esse período do Bolsonaro. Olha só, vamos dar uma lida aqui na minuta. Eu só consegui achar assim em arquivo do Word, está perdido aqui em algum lugar. Enfim, o presidente da república decreta que primeiro ele anula todas as medidas provisórias anteriores. Então ele fala que todas as medidas provisórias e coisa e tal, ele anula antes as medidas do Bolsonaro. Isso aqui a gente já sabia que ele ia fazer, não tenho o que dizer. Então isso aqui a gente já sabia que ia acontecer. Mas ele foi além, ele decretou. Primeiro ele suspendeu o registro de transferência de armas, munições e coisa e tal, e registro de CAC. Então, ou seja, o que ele disse? Nesse momento está tudo parado, você não consegue mais tirar a arma nesse momento, parou tudo. Ele vai criar um grupo de trabalho para apresentar uma nova regulamentação da lei do Estatuto do Desarmamento e dar outras providências. Então, ou seja, isso já foi um baque em relação ao que tinha antes. Ele não apenas revogou os decretos do Bolsonaro, ele mandou parar tudo com relação ao CAC, tá gente? Eu acho que com relação à arma que você tira pela polícia federal, continua o processo a mesma coisa. Aí ele fala aqui do recadastramento. Então aqui ó, as armas de fogo de uso permitido e uso restrito adquiridas a partir da edição do decreto de 2019 deverão ser cadastradas no SINARME no prazo de até 60 dias, ainda que cadastradas em outros sistemas. Ou seja, todo mundo que tirou a arma, como o CAC, vai ter que cadastrar no sistema da polícia federal a partir de agora. E a grande questão é essa, né? É quase como se você estivesse tirando uma outra licença para ter aquela arma pela polícia federal, né? Ficam suspensos os registros para aquisições e transferências de uso restrito, colecionadores e atiradores. Ou seja, aquele negócio, né? Suspendeu tudo, já falou. Ele coloca outras limitações. Cada pessoa poderá adquirir, no máximo, três armas de fogo de uso permitido, desde que observados os requisitos no decreto e coisa e tal. Tem que agora comprovar efetiva necessidade novamente, aquela coisa que é altamente genérica, que como é que você comprova efetiva necessidade? Antes, durante Bolsonaro, bastava você declarar que você tinha efetiva necessidade, agora não. E os outros requisitos aqui todos são... Esse requisito aqui, na verdade, já existia da lei do Instituto do Desarmamento. Enfim, e daí fala todas aquelas outras coisas aqui, basicamente repetindo a lei do Estatuto do Desarmamento, para além do não preenchimento dos requisitos do caput, constituem causas para o indeferimento do pedido. Então, repara, você comprou uma arma já, você já tem a licença de CAC, você vai ter que agora registrar essa arma no Sinarme, e o seu pedido de registro pode ser indeferido, né? Se a ausência, se não tiver comprovada a efetiva necessidade, e, enfim, tem uma série de links, de itens aqui, né? A manutenção do vínculo pelo interessado com grupos criminosos, isso aqui eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, o grande problema dessa história toda aqui é a ausência de prova de efetiva necessidade. O que é efetiva necessidade? Todo mundo tem necessidade de ter uma arma, todo mundo precisa ter para essa defesa pessoal, mas você entende que isso aí fica a critério exclusivo da Polícia Federal. E você pode esperar que aquela grande mudança que eu falei também, né? Se você parar para pensar, durante o período do Bolsonaro, não houve nenhuma grande mudança em termos de legislação. Teve algumas mudanças, mas a principal mudança foi a postura do governo aceitando mais facilmente registrar armas, né? E agora isso voltou atrás, essa coisa toda deu dois passos para trás por conta do Lula, né? E ele coloca outras coisas aqui, ó. O comprovante de capacidade técnica que trata o artigo deverá ser expedido por instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal no SINARME. Deverá atestar necessariamente... Olha só, isso aqui é muito mais do que havia no Estatuto do Desarmamento, né? Está dizendo que para você tirar uma arma agora você tem que ter uma série de outros requisitos, né? Ele coloca aqui, ó, que os requisitos serão comprovados a cada cinco anos. Ou seja, ele está querendo agora que a cada cinco anos você vai ter que refazer esse registro e comprovar que você continua necessário, né? Enfim, dificultou muita coisa. É o que eu falei para vocês. A gente meio que já imaginava isso daí. É uma trolha enorme. Quem comprou arma durante o período do Bolsonaro se deu bem. Quem não comprou, só lamento. Não é que seja impossível comprar agora, continua sendo possível. Mas é um processo muito mais complicado, muito mais difícil e principalmente espere que a postura do governo nesse sentido vai ser difícil, vai ser muito mais travada, né? Enfim, faz parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.